O verdadeiro significado do Natal na Bíblia Jesus, um menino, nos nasceu O Natal é uma das festas mais populares do mundo inteiro Mas por que é celebrado? O Natal foi criado para celebrar o nascimento de uma pessoa muito especial Jesus Cristo de Nazaré Desde a antiguidade, Deus tinha prometido enviar um Salvador ao mundo Por causa do pecado, o mundo todo está debaixo do domínio do mal Sozinhos não conseguimos nos libertar da escravidão do pecado Mas Deus nos ama e não nos abandonou nesse estado Ele prometeu enviar um Salvador Para nos libertar da condenação e do castigo do pecado Esse Salvador seria o verdadeiro Rei Que governaria para sempre Jesus, esse Salvador prometido O Deus Poderoso, o Pai Eterno Tomou a forma humana E nasceu como um pequeno indefeso bebê E esse bebê cresceu E viveu como um homem Até que chegou O tempo de quando Ele levou Nossos pecados sobre a cruz Jesus morreu e ressuscitou Trazendo a salvação A todos Aquele que crê nele Será que vale a pena celebrar o nascimento de Jesus? Sim Foi com sua morte E ressurreição Que recebemos a salvação Mas tudo começou Cerca de 30 anos antes Com seu nascimento Na noite que Jesus nasceu Os anjos celebraram no céu E mais Eles convidaram Os pastores de ovelhas Nos montes A celebrar também O grande plano de Deus Para salvar a humanidade Estava entrando em ação E isso Era motivo de alegria Ainda hoje Podemos celebrar A vinda de Jesus Ao mundo No Natal Ou em qualquer Outro dia do ano Jesus nasceu Com o objetivo De nos salvar Nossa salvação Começou Com um menino Em uma manjedoura Que era na verdade O salvador Do mundo Jesus Cristo De Nazaré O único Que é digno De louvor E adoração Não há Outro nome Esse é o significado Do Natal Mas na Bíblia Não tem dada especificada Que seja O dia 24 Ou 25 De dezembro O mais importante É que Jesus nasceu Para me livrar Do meu pecado Para te livrar Do seu pecado Mas para que você Seja liberto É preciso que você Aceite a ele De todo o seu coração E siga Os mandamentos Do nosso Senhor E Salvador Jesus Cristo De Nazaré Do meu pecado Do seu pecado